O que me deixou a minha puta é isso. Além da arma tá roubada, ela tá spamada no chão, velho. Porque tipo, mano, todas as armas o cara tinha que pegar a classe pra conseguir pegar a arma. Tinha que ter uma classe específica. Tipo, o 3-8-1 tinha que ser o Akimbo. A fama tinha que ser com o Master Key. A porra da Origin pelada é o demônio. O seu aliano foi destroçado, já não tá mais entre nós. Eu tô dormindo, meu Deus, foi um silvio. Toda hora morro com o cara apoiado, mano. Aí trollou um drinzinho. Eu não gosto do barco de assalto. Tal, 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 tal. Calma. Calma. Carzinho aqui, funk. Cc. Curta-se. Fusil de precisão. E a Origin, né? O cara é que agora não tem mais patch por isso aí, né? Desse code, tipo... A Origin agora ligaram mal, velho. Ah, já era. Agora é assim até o fim. Ou você se rende ou você... E o pior é que a beta que vai ter do pod é só a multiplayer, né? Aham. Podia ser uma beta. Ah, mas é... Pelo menos vai ter... Vai dar pra dar... Vai dar pra ter uma noção do jogo e tal. Mecânica das armas. Mas hoje eu vou avisando, hein? Logicamente. Vocês estão ligados, né? Como só tem try hard na primeira semana. Então, mas que... Vai ser naquele esquema igual das outras vezes. Não vai. Tipo, quem fez a pré-venda tem acesso na quinta e daí daí todo mundo entra no sábado. Não é assim? A gente pede só dois dias com try hard. Depois de sábado já chegam os Christmas noobs. Christmas noobs. Christmas noobs. Christmas noobs. Cê levanta o 3A, funk? Uhum. Baby, 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 baby. Baby. Olha aqui. Olha aqui. Entrei no concessionário. Tem 3 horas de ir no chão. Acho que eles estão fazendo de propósito pra matar o jogo, mano. Como eles falam isso? Eles querem, eles querem que todo mundo vai jogar BF5. Foda-se. Vamos estragar o jogo já que agora vai pro try hard. Pior que não é nem um machote que é divertido de usar, né? Não é com isso mais fácil. Não, é isso que eu falo. Tipo, a Kimber era legal de usar. Tipo, a Grau, a... A Bruen era divertido de usar, tipo... Eram uns bagulho roubados, mas divertidos essa posição. Chega mó porre, velho. Parece eu jogando com a Striker do MW3, mano. Vamos pra caixinha, bebês? Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa de mantimento. É, beleza. É caro, mas hoje de mantimento... A gente vai pagar 50 mil, né, não? Mas ia vir com arroz. Vou testar aqui, peraí. Ela tá com recorde. Pô, mas... Eles não tiveram caixa de munição, não? Não. Tô de gosto. Precisa. No banner. Tá de MP7 ou de assalte? De MP7 e assalte. O que você precisa, 3D? Eu... Ó, tem um carro pegado. Tem um caminhão na... Na... Uma pista. Ah, tô bem. Tô tomando. Tô tomando a concessionária. A concessionária, parece. Tem um sem shield. Não, não. É aqui, ó. Ataque aérico. Tô indo. Puta. Ah, o quê, velho? Calma aí que eu vou ficar mirado ali. Ah, o Funk tá lá, né? Avisa de subir aí, Funk. Deu bem dois. Deu bem dois. Calma aí, tô levantando pra ti, feio. Ah, o último tá aqui! Tá aqui embaixo, no ônibus. No ônibus, no ônibus. No ônibus, no ônibus. Ah, beleza pra mim. Ele me snipou no ar, velho. Bota lá. É no ônibus, no ônibus. Na frente do ônibus agora, na direita, no pilar da direita. Boa, boa. Reseriu, reseriu. Ah, eu morri. Vamos tomar no fundo, velho. Foi sniper no ar, né? Foi esse cara que snipou ou foi outro? Nossa, foi ele, velho. Ele tava de costas pra mim e ele me snipou. A gente deu um turn on, né? Sei lá o que ele fez, né? Ah, tem dinheiro já. Vou te levantar lá, segura aí. Mano, mano. Não faz ideia. Tipo, eu stunei os dois. Aí eu fui com segurança, né? Mano, eu sentei o dedo de MP7 em cada um deles e não deitou. Tipo, me fudipou mesmo. Eu não entendo, mano. Eu, tipo... Alguma coisa do lag, porque eu senti diferença quando eu joguei sem lag, tá ligado? Mas não devia acontecer isso. Isso é muito estranho. Carlinhos, eu jogo Battlefield 3 e 4 com 150 King e os tiros registram de boa, tá ligado? Mano, é o último gás. Aliás, o primeiro gás. Foge, 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 foge. Fudão. Esqueci essa merda. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Eu não consegui nem pegar meu loot. Tem um carro não com o cenário, vai com o cenário. Tem como não, se eu for lá, eu morro. Calma. Longe. Ah, tá perdido. Ah, tá perto, tá perto. Não, vai dar sim. Tá perto e a gente tá na bunda magra. Eu tô perdendo a sanidade mental por causa dos aposessórios. Ó, caixa, caixa. Vamo lá. Vamo ali, vamo ali. Cuidado aqui, hein. Car, se aproximando, realocando a zona escura. A gente tem rodas aqui. Sai logo daqui, mano. Tá muito longe a safe. Muito longe. Eu tenho que pegar a caixa ainda. Caixa tá sozinha. Pode vir. Tô sem crass. Descrassado. Ah, tá fechando lá na parede da safe, mano. Vamo indo direto pra lá, vai. Vamo achar um trofe e ir pra lá. Não. Ah, ah. Eu não arrumei meus classes. Tudo que é assim, mano. Trofe e não, mano. Tão caixa de munição. Tudo bem. Mas vamo indo. Não se distrai, não. Essa porra vai... Vai fuder. Querido, StarCov eu abandonei porque o jogo tá... Mano. Full tryhard. Já era full tryhard. O babulo ficou full tryhard vezes três, velho. Caralho, meu. Meu pesadelo. É, não. Two match. O jogo ficou tão difícil que os cara conseguiram deixar ele frustrante, tá ligado? É, eles querem que o jogo se jogasse só pelos flusos insano mesmo, velho. É, não. O bagulho é muito... Vamo. Eu acho um puto jogo foda, né? Tá chegando. Tá chegando. Nossa. Que saudade que eu tenho daqui no mercadinho, velho. É, então. O legal era o mercadinho, tipo... Quando eu consegui, não. Depois que eles tiraram o mercado, quando eu consegui me divertir no mercado de novo, que eu tava vendendo as armas... das missões, e montava as armas que o local tava pra vender, eles gostaram de você poder vender armas montadas, e achar Arming Raid. Eu sei, pilotar. Vamo. É, então. Os caras criaram um puta sistema legal com o choppinho deles, mas... Mas eles... Vamos dele crop, então? Só pegar as Munation aqui. Vamo aí, vamo aí. Eu sei, pilotar. Tá off knife, hein? Tá off knife. No play ou pra safe. No play ou pra safe. Tô junto. Vai lá no paredão no final, já. Nossa, acho que eu pentei lá pro Lumber. Ou se quiser... Tem uma coroinha aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, 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 vai. Onde é que turista tá indo? Como? Mas foi onde quiser essa coroinha? Mas tá marcado pra mim. Ah, ele marcou pra mim na montanha, ó. Deu aquele bug. Pra mim tá marcado naquela montanha. A coroa, pra mim tá lá. Vai, eles metem um rapente, hein? Pega, pega. Pega o bagulho, pega o bagulho. Vou apertar se alguém... Alguém pega aí. Tá, vai, vai, vai. Ó, já achei o cara. Tá num... Ah, que deline. Eu não tô... Quem tá blotando? Ah, eu fui. Isso, isso, isso. Fiquei apavorado aqui por um instante. Vai, dá um rasantezão, dá um rasantezão. Cola neles. É mais de um, hein? Desativado. Desceu. Vou junto pra dar apoio. Meu Deus. Meu Deus, não. Ah, você tá com dívida, tá com dívida, tá com dívida. Mas tá, né? O outro foi. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um? Não, não. Vem, faltar um sonho. Mano, tava todo mundo aqui, velho. Mano, você precisa esperar. Que bait, velho. Esse helicóptero aí é tua bala, velho. Tá passando. Pularam. Isso, nem era. Cara, eu nem vi que tava com uma bala, tipo. Era ele sim, eles pularam do helicóptero. Mano, o que que aconteceu ali, velho? Por que que todo mundo morreu, mano? Eu pulei... Eu pulei... Eu pulei sem bala na arma, porque eu consegui dar a bala lá de cima. Aí eu caí na frente do cara, tinha três balas e deixei ele na meia dele. Eu pulei de origem, levei dois e acabou a função do terceiro. E você volta pra linha de frente, você perde e a sua multa acabou. Dá um jeito, soldado. Preparando uma Claymore. Mano, não tinha... Parecia que tinha quatro malucos nesse carro, velho. Eles estavam em dois carros. Tá engraçado, engraçado. Dá pra cair naquele loot lá o... Vou tentar. Os caras não te verem marcando, né? Eu não lembro muito bem onde foi, não. Tem um pingue verde aqui, mano. Puta, eu não tô achando, Frank. Você sabe onde é? Deixa eu ver se eu lembro. Eles pegaram o helicóptero aqui. Peraí. Eu não lembro também, mano. Cara, parece que tem um carro quebrado... Tem um carro aqui, ó. Tem um carro quebrado aqui. Entrando. Onde é que a gente passou mesmo? Onde é que a gente passou de helicóptero? É difícil de ver, né? É sim, deixa eu falar. Tem cara aí? Não, não, tinha um... Ah, não, tem um carro aqui. Veículo inimigo. Mas não lembro, não. Também não. Ah, acho que é ali, não é? Não. Ah, é o corpo ali, ó. Do pingue azul ali, ó. Cuidado, tem gente, tem gente, tem gente, tem gente chegando. Cuidado. Tem um cara de... Aqui, ó. Algo amistado. E aí, rapaz. Tá bom. Boa sorte. Tá bom. Que? Como esse cara não morreu, velho? De queda. Deitei, deitei, deitei. Ótimo. Tem dinheiro pra levantar. Que que houve, que que houve? Mano, e a nossa caça, mano? Onde é que eles foram? Meu Deus, os loot. Cara, não tem mais loja? Cadê? Aqui, ó. Tem um vendedor aqui. Vamo ali, vamo ali. Cês tão se rindo aí, mano. Que desastre do caralho. Aqui tem cara, aqui tem cara. Não abre pra ele, não. Vamo na loja primeiro. Não abro pra ninguém que o funk não deixa. Ó, tem um cara aqui. Seguindo. Esqueçam o que eu disse. Muito longe, muito longe. Tem um vendedor aqui. A loja é no bunker. Puta, mano. Fudeu. Chega por cima do bunker. Vem aqui pela esquerdinha, chega por cima e marca os caras. Ai, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Não viu a gente, não viu a gente. Derrubado, derrubado. Amigo junto. Tá na merda, tá na merda. Granada. Derrubei esse e falto de cima aqui, ó. Ih, algum terça de alto res... Vindo lá. Eu evi, eu evi. Fante aliado acima, começando uma redura. Preparado pra sobrevoo. Mandar um zoom. Aqui é falcão. Caixa munição aqui no chão, funk. Fante não doendo sobrevoo. Me levanta aí do lado, que eu já caí nesse loot aí. Jogo, joga, joga, joga. Segura. Aqui, funk, tem jeiro, funk. Cheguei, cheguei. Tô aqui, aqui. Mano, eles tão vindo com tudo, entra no bunker. Eu ia marcar. Dropei, dropei, dropei. Tá, eu vou levantar, Drizzy. Tão vindo com tudo, mano. Drizzy, cê vê onde tá, né? Não sai do bunker. Tá no ping azul, ping azul, funk. É o Drizzy. Tá, tá, não sai do bunker que eles vão ver que fez o atalho e vão barrabando aí. Drobei um. Tem munição. Finalizei esse. Tem um colado aqui, ó. Quebrei o shield. Tá na merda. Tentei esse. Tem um lá pro fundo, lá. Ó, tá ainda, tô te procurando, Drizzy. Tá pingado, tá pingado. Atrás de você. Foi, 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 foi. Linda, caralho. Jogamos demais, meu Deus. Tem os outros, mano. Pega mais um aí, vi aí, mano. Tá cheio de cara aqui. Ó, eu dropar aqui. Ó, eu botar. Não deu ainda. Falta o Drizzy. Quando Drizzy chegar, vai dar. Pega, eu tô perdido no loot aqui, mano. Relaxa. Relaxa. Ó, tem um cara aqui. Relaxa. Tão paradinhos. Tem uma arma que presta, velho. Sem shush. Ficou morrendo o gás, tadinho, aliás. O corpinho caindo. Tô aqui nisso comigo. Tô aqui nisso comigo. Olha pra mim, olha pra mim. Tem alguém tossindo aqui. Chega aí, chega aí. Vai, 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 vai. Caralho. Mano, comprei o EV. Vem Drizzy, vem Drizzy. A gente tem que vazar, mano. Vem, vem. Dá pegada, pegou a EV. Aqui tá tudo safe, exceto a delegacia. Tem gente na delegacia. Vamo indo, vamo indo. Fante aliado acima, começando varredura. É, tem que ir acima. Ó, vamo pela direita, vamo pela direita. Fante inimigo acima. Vou dar uma olhadinha, se tá limpa à direita, daí a gente avança. Tá, tem cara aqui, tem cara aqui. Alva Vistar, contato. Puta fudeu, mano. A gente vai ter que atravessar essa merda. Não, não dá tiro nesses caras, esquece. Pega um cover aí. Tem que ir pelo meio. Ou a gente abre por aqui. Abre full direita, full direita. Full direita, full direita. Tá chegando. Bom, aqui onde tá o Patif, daí ninguém nos vê, mano. Eu precisava de munição. A gente precisa de placa, eu tô... Eu precisava de munição. Munição de quê? Munição de quê? Eu tô com duas placas. Não, eu preciso de munição. É de sniper, que eu vi 40 mais de 40. Sniper é o máximo. Pera aí, pera aí. Abre bem direita. A gente vai pegar a costinha desses caras. Você tem duas plaquinhas pra dropar pra mim, só pra derresar. Ah, não consigo dropar. Dropei a minha aqui pra tu. Colete balístico. Vocês querem abrir mais ou querem tentar... Pera aí, não avança ainda, não avança ainda. Aqui tem um negativo bom. Ó, já achei os caras. Alvo avistado. Tentar colar nesse morro aqui, ó. Ali. Ih, tem um cara que... Nossa, outro squad, mano. Vem, vem, vem. Eles vão trocar. Cola aqui nesse morro aqui, ó. Tá bem longe, mano. Não dá pra atravessar. Tem que vir pela direita mesmo. Tem que vir pela aqui. Cuidado. Pera aí. Pera aí. Mano, se for atirar em um, cara, vamo simcar que a gente deita dois pelo menos. Tá. Eles vão tudo pra ele em cima das montanhas lá. Se não quer abrir mais pela direita não, velho, aí a gente vai ficar no meio deles. Então vamo, então vamo. Tem que vir pra esquerda e pra direita. Tá, deixa... Não avança ainda, deixa o outro amuletinho. Eles estavam em cima desse outro. Usa os cover e as moitas, hein. Tá aqui agora dá pra tocar? Não, 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 não. A gente tá fora da cima. Tá, agora eu... Agora vai pra frente aqui, mano. Vai pro meio, vai pro meio. Aqui tem um coverzão. Ali tem aquelas pedras. Não vem pra gente. Ali, indo. Aqui, ó. Alvo avistado. Eu vou marcar, peraí. Aqui. Alvo avistado. Abriu. Ele tá sem shield. Abriu pela... Ó, tu viu, né? Tu viu. Eu vou ficar cuidando do dia que ele vai aparecer. Funk, peraí, vem cá. Deixa eu colocar um shield aqui, ó. Aqui, aqui tem um cara. Eles vão topar com eles. Deixa eles, deixa eles. Aqui, ó. Tão olhando pra nós. Tá no shield da merda. Sem shield. Sem shield. Mano, tô muito na merda. Deu bato. Tomei. Tem mais, tem mais no jeito. Recupa atrás da pedra. Eu vou marcar onde é que eles estão, peraí. Calma, marquei. Ali, ó. Tem azul, tem também. Peraí, eu vou marcar quem tiver mais perto, peraí. Tá, aqui tem... Ó, tá tudo aqui, mano. Cargado. Acerto. Acerto. Ignorem. Contato. Alvo avistado. Ah, f... Tirei o shield. Mano, tem que sair daqui. Vambora, vambora, vambora. Tirei o shield de um deles. Vambora. Nossa, eles vão pegar a reground, mano. Vão no meio dos matos, mano. Ó, eles tão trocando com outros agora. Vou ver. É a nossa chance. Mano, um time inteiro aqui. Outro aqui. Alvo avistado. Guys, eu vou nessa caixa, eu vou nessa caixa. Vamo na caixa, vamo na caixa. Vamo pra zona segura. Vamo tá, então viraí, viraí, viraí. Ó, tem um cara cuidando. Alvo avistado. Alvo avistado. A caixa? Dei no peito dele. Quebrei o shield. Linda, linda. Aproveita, avança. Eu vou marcar. Prepara aí, sniper. Eu vou marcar o cara, vocês atiram. Ó, tá botando a cara. Aqui, dois caras. Linda, linda, linda. Tô na caixa, me dá cover. Tô na caixa. Local marcado. Portado. Estrelizei aquele ali que tava derrubando. Ah, não, derrubei, derrubei. Não, não, derrubei só. Linda, linda, linda. Smocaram lá pra levantar aquele cara que eu deitei. Tem um cara moscadíssimo aqui, mano. Na minha frente, no meu INE. Pudê, eu tô muito na aberta aqui. Já vi, já vi, já vi. Eu acho que eu pego. Deitei? Acho que era esse mesmo que eu assisti agora. Gato, gato. Vamo pra avançar, vamo pra avançar. Vamo pegar eles na arminha, na arminha. Tinha quebrei o shield. Deitei, tem dois caídos. Só o da direita agora. Só ele tá tirando. Tem mais esse pá. Tem mais um squad, é. Tem mais aqui, ó. Deitei também. Vou dropar a caixa de placa que eu tô sem placa. Dropei aqui. Olha que inferno, velho. Eu vou marcar, peraí. Eu abri pela direita. Não dá pra ir muito pra direita. Cuidado. Finalizei mais um. Merda. Cuidado, não avança muito. Tá saindo da 5. Cadê? Acabou aqui. Eles tão aqui nesse negativo, mano. Baixa o calibre. Olha ali, ó. Dei 3 no peito. Foi? Nossa! Que jogando! Que jogando, barulho! Puta, que jogando. Que bem jogado, mano. Que bom possível. Pelo menos eu não terminei com a zero kill, velho. Eu acho que eu morri 17 vezes nessa partida. É, sim. Foi. Mano. Que bem.